Eita Agui essa festa pra lá rapaz Arroca rapaz Arroca rapaz Eita É um trator aqui hein Mais um trator Eita 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O trator já parou aqui já O trator já parou aqui já O que é isso? O que é isso? O que é isso?